Meus amores, só se passaram dois dias do vídeo que eu fiz pra vocês de comprinhas pra casa nova do Eletro, né? Que eu comprei a lava-louça, o fogão, né? Eu comprei o forno. Gente, já chegou a lava-louça. Com dois dias úteis já chegou a lava-louça. Minha mãe tava aqui, passando roupa aqui fora, na área externa do AP. Só que não deu tempo dela atender o interfone. E aí deixaram na portaria e foram embora, não subiram. E tá chovendo, né? O dia tá chuvoso. Ou seja, vou ir lá buscar agora. Tô tão feliz, gente, que é o nosso primeiro item de Eletro da casa nova. O nosso primeiro, nossa primeira compra, gente. Que chegou, assim, eu tô muito feliz. Vamos lá buscar agora comigo. Eu falei com vocês, ó, o tempo tá bem fechado. Eu peguei o primeiro chinelo que tinha lá pra eu poder vir buscar. Pra não estragar a caixa. Aí vamos buscar aqui agora. Ainda bem que não tá aqui fora. Olha, gente, é grande, ó. Pensei que fosse pequena. A caixa ia entrar ali dentro, né? Ele queria levar. É problema pra você, né? É. Pode ser o elevador? Pode ser, pode ser. Gente, olha isso. O mundo desçando com o negócio. Gente, tadinho. Ainda bem que eles são um pouco prestativos. Teve que mandar girar, embora cortou tudo. É, né? É, né? Não, muita gente foi mandar de boi, né? Nessa pandemia. Vai, passa você. E ainda com essa roda ruim, peraí. É. E ainda com essa roda ruim. Não vai, não tá preso aqui. Agora vai. Não, não, não. Agora vai. Isso. Foi. Foi. Isso. Vai lá, mãe. Abre pra ele. Foi. Gente, que rolê. Foi. Nossa, arrasou demais. É isso aí. Aqui mesmo, perfeito. Arrasou, de verdade. Obrigada. Gente, não acredito. Acende aí, mãe, por favor. Quando o Adel chegar, a certeza que ele vai querer abrir isso daqui. Com certeza. Certeza. Eu, por mim, eu deixaria fechado, mas ele vai querer abrir. Pra ele poder ver como que... Como que se ela tá funcionando. Mas, gente... Gente, ela é imensa. Ele é muito grande. Parece uma máquina de lavar. Sim. Não de moça. Gente, eu tô chocada. Oi? Ela é Beatriz? Pode liberar, por favor? Obrigada. Gente, o forno acabou de chegar. Gente, eu tô muito feliz. Só que o rapaz não vai poder entregar aqui. Porque ele disse que tá cheio de entrega, então eu vou ter que descer. Pegar o carrinho. Agora eu tô sozinha, gente. Não tem ninguém aqui pra me ajudar hoje. Nem minha mãe. Mas eu vou lá embaixo, pego o carrinho e vou buscar o forno. Gente, eu tô... Gente, vocês não tem noção. Gente, da tela... Olha, cara... Eu fico sem palavras, cara. Quando acontecem essas coisas, vai chegando as coisas. Eu vou ficando ansiosa. Se passaram dois dias da última gravação que eu falei com vocês que chegaram a... Que chegou a máquina de lava-louça. Inclusive, botei ela aqui, ó. Nesse cantinho aqui, tá vendo? Botei ela aqui do lado da geladeira. Deus, é muito maravilhoso na nossa vida. Gente, se eu for contar pra vocês todas as realizações, tudo que ele faz na minha vida, gente. Não só coisa material, claro que não. A maioria das coisas é espiritual, sabe? É coisas que eu peço ali só. Eu e Deus sabe quão incrível tá sendo essa experiência pra gente. Porque nós juntamos, gente, dinheiro durante dois anos, sabe? A gente pedindo adeus todos os dias pra que esse dia chegasse. Pra que a gente conquistasse a nossa casinha. E tá tudo criando forma. E a gente tá assim, em êxtase, sabe? É muito incrível, gente. É muito incrível. Nós tínhamos o sonho de viajar o mundo, sabe? Então a gente foi juntando dinheiro pra isso. Só que chegou num determinado momento que eu falei assim... Eu quero a minha casa. Ou eu quero essa experiência. E eu falei assim... Eu posso ter as duas coisas. Mas hoje eu preciso muito mais da minha casinha pra eu chamar de minha. Pra ter um cantinho no mundo. Sabe? Pra eu decorar do meu jeito. E, gente, é mágico, sabe? E aí eu guardei um pouquinho esse sonho de viajar o mundo inteiro no bolso. E decidi focar na minha casinha. E eu tô assim... Inacreditável. Inacreditável. Quando vocês veem assim... A gente comprando tudo. Gente, a gente não tem uma dívida. Juro pra vocês. A gente não tem nada. Parcelada em cartão. Nada, nada, nada. Tudo que a gente tá fazendo é do dinheiro que a gente vem juntando durante muito tempo. Mais de dois anos a gente tá juntando esse dinheiro. Porém, dois anos que a gente teve essa finalidade de falar... Não. É pra casa própria. Sabe? Antes era pra outras coisas. Era pra viagens. Era pra outras coisas. E aí, dois anos que a gente não faz muita coisa. Como trocar de carro. A gente queria muito trocar de carro. Cheguei a postar o vídeo pra vocês falando do carro que a gente ia comprar. Mas a gente decidiu não fazer isso. Várias coisas, gente. Várias coisas que a gente deixou de fazer. Como conhecer o mundo. Como fazer muita coisa, sabe? Até de comer em restaurante muito caro. A gente decidiu ir pro restaurantezinho mais assim, sabe? E só Deus sabe o quanto esforço nós estamos fazendo pra que esse dia chegasse. E ele chegou. E ele chegou. E eu falo pra vocês. Sonhos se realizem. Gente, sonhos se realizem. Porque esse era o meu sonho, gente. E eu tô assim. Deus, muito obrigada. Muito obrigada vocês. E é isso. Deixa eu ir lá buscar o meu forno. Olha como a minha casa está. Olha aqui. Tem mais coisa aqui. Aqui embaixo também tem coisa. Lá pra baixo, tá vendo? Tem muita coisa, gente. Ali tá a máquina. Agora aqui vai entrar o forno. Ainda falta o fogão. Ainda falta o micro-ondas. Ainda falta muita coisa, gente. Mas enfim. Vou lá embaixo agora buscar. Acabou que o Adra levou a porta. A porta. Ó, tô ficando doida. O Adra levou a chave do carrinho de compras. E eu ia botar o forno dentro do carrinho. Mas eu vou dar um jeito lá de alguém me emprestar um carrinho. Lá na portaria. Vamos lá. Vou pedir a eles. Eles emprestam. Eles são muito legais. Meus amores. O rapaz acabou de entrar em contato pelo site, né? E falou que o fogão tá chegando também. A gente... Eu falei com vocês sobre chegar o micro-ondas. Mas a gente não comprou o micro-ondas ainda, tá? Eu tinha falado errado, na verdade. A gente ainda falta comprar o micro-ondas. Porque o micro-ondas é embutir. Gente, o micro-ondas de embutir tá muito caro. Misericórdia. Tá na base de 1.800, 1.900 reais. Um de uma marca, né, gente? Gente, tá muito caro. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não queria trocar. Só que... O pessoal do design e também dos móveis planejados me falou que eu preciso trocar. Porque o... O micro-ondas normal, se você botar ele embutido, vai dar problema. Ele me explicou todo o rolê que acontece com o móvel e tudo. Mas, enfim. Não tem como. Então, eu vou ter que comprar, gente. Coçar o bolso e comprar. Enfim. Outra coisa também que falta comprar é a adega. Que embaixo da escada a gente vai fazer o projeto lá. Não sei se eu mostrei ainda pra vocês. Mas se eu não mostrei, sai nos vídeos... É... Nos vídeos a seguir aí. É... Vai ter uma adega. Então, eu preciso comprar ela também. Pronto, gente. Esses porteiros, gente. Eles são... Tudo. Eles são muito legais. Ó, ele aqui, gente. Meu sonho aqui. Vou botar ali. Isso. Aqui. Perfeito. Ele tá me ajudando, gente. E vamos que vamos. Ô... Eu fiquei com medo. Ele falou... Não, eu te ajudo. Falei que bom. Eu vou segurando aqui. Perfeito. Eu vou ler. Já falo com vocês, gente. Deixa eu chegar lá. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Sozinha. Deveria ter aceitado ajuda. Peraí, gente. Meus amores. Sem sucesso. Não deu conta. Ele não entra ali no elevadão. O que que eu vou fazer, gente? Eu tô pensando o que que eu vou fazer. Não entra, ó. Tá vendo? Acho que eu vou fazer o quê? Eu vou lá na administração. Vou fazer isso. Administração. E ali? Vou lá. Minha moto no meio do nada. Eu vou lá na administração. Vou pedir ajuda ao cliente. Consegui sobreviver. Hoje... Eu mostrei pra vocês dois dias antes que a gente foi pegar o... A máquina de lava-louça. E tava... O tempo tava firme. Agora... Está um calor, um calor, um calor. Logo dia que eu tô sozinha. Mas eu consegui um rolê, gente. Eu tô suando. Tá muito calor. Deu um rolê do caramba, mas eu consegui pegar. Eu fui descer. Eu falei, não, dou conta sozinho. Não, dei conta sozinha. Apertei o elevador. Nada do negócio entrar lá no elevador. Eu mostrei pra vocês, óbvio, né? Vocês estão vendo. Vocês viram aí. E aí eu tive que ir na administração. Pedir a Bruna pra me ajudar. A Bruna é síndica. Ela tava... Gente, mas um minuto eu não acho ela. Aí consegui. Aí pedi a Bruna ajuda. Ela foi, me ajudou. Graças a Deus. Peguei o carrinho. Botei o forno e a gente conseguiu trazer. Ô, meu Deus. Muito obrigada. Deu tudo certo. Agora ele tá ali. Vou mostrar pra vocês. Meus amores. Não imaginava que ele era tão pesado assim. Só que ele é pesado e ele é grande. Vou botar aqui a extensão do meu braço. Pra vocês terem noção, ó. O meu braço inteiro. E ainda forte. Meus amores, já se passaram quatro dias do último vídeo que eu gravei pra vocês. Da última takezinho, né? Dos recebidos. E hoje minha mãe tá aqui em casa. Dá um oi, hein, mãe? Oi! E acabou de chegar uma máquina de lavar, gente. Que eu não sei de onde veio uma máquina que eu não comprei. Foi um tanquinho. Mas eu acho que é bem provável que eu perguntei ao meu marido. Só que ele tá no horário de almoço. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu acho que ele comprou uma... Qual o nome disso, mãe? Uma adega. E ganhou um tanquinho. Eu acho. Porque tá muito barato. Tá na nota que o tanquinho custou cento e... Sete reais. Cento e sete reais. Eu não sei de onde que apareceu isso. Mas enfim, eu vou perguntar a ele. Mas aí chegou. E como não deu tempo de eu ir lá filmar. Porque foi muito rápido. Tô aqui. Minha mãe trabalhando lá dentro. Aí foi o interfone que tocou. Era a adega que tinha chegado. Vou gravar aqui abrindo pra vocês verem como ela é. Estamos aqui na cozinha. Porque como minha mãe tá fazendo faxinha na casa. Hoje tá um caos. Ela é da Brastemp. Isso. Ela é da Brastemp, ó. Só que não vou mostrar em cima. Porque tá o meu endereço. E aí isso aqui eu não vou tirar. Porque... Mãe, acende a luz ali pra mim. Pra poder ficar um pouquinho mais claro aqui. Por favor. Ali, gente. Igual vocês viram. Tá a lava-louça. É... Dali do outro lado. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tá vendo? Ali tá o forno. Que eu mostrei pra vocês que chegou. E a adega não sei onde que eu vou pôr. Mas enfim. Isso aqui... Vai, vamos... Isso aí. Já tirou um. Vamos tirar. Tiro aqui, ó. Aí, gente. Vamos tentar tirar aqui. Pra poder, depois, na hora que eu for levar, ficar mais fácil. Tá, deixa eu ir ajudando ela aqui. Peraí, peraí. Vou ajudar ela aqui e já venho falar com vocês. Mas olha... Ih, pior que eu não sei se tá do lado... Normal. Será que ela abre em baixo? Ela abre. Aqui, ó. Só puxar. É igual a outra. É. Só puxar. Isso. Ai, meu Deus. Que lindinha. Como a gente vai fazer pra botar isso de novo aqui? Ela vem com o tampo solto. Tá vendo, gente? A outra também veio. A minha lava-louça também veio. Gente... Ai, meu Gui. Não posso quebrar esse zupô, não. Deixa eu pôr aqui. Aqui é a frente dela. Ela é muito linda. Vamos abrir. Olha aqui. Ai. O que foi? Levei choque. O que levou choque? Levei choque mesmo, é sério. Tu levou choque também? Jura? Juro. Olha isso aqui. Nossa, você veio mandar... Repreende-se, é o nome de Jesus. Aqui, gente, tá vendo? Aquela é de madeira. E ela encaixa os vinhos. Olha que lindeza. Gente, mas como que eu vou abrir se eu tô levando choque? E tu tá com o pé molhado? Não. Do chinelo. Eu também tô. Ah, mas isso é mentira. Isso aí é psicológico. Vamos bater de novo. Mas não é psicológico, não. Deu choque mesmo. Aqui é plástico. Aqui não deu. Vai, tenta que eu vou ver. Não, mas aí não vai dar nunca. Você levou aqui? Tu levou aqui, não. Tu botou a mão aqui? Eu botei a mão aqui. Vai, tenta botar a mão aí pra ver. Já não levei mais. Acho que foi só o primeiro impacto. E aqui? Aqui onde? Aqui, ó, pra abrir. Pronto. Mas não pode abrir porque tá trancado lá embaixo. Ai, tá trancado. Não tá dando choque nenhum. Não tá dando choque, não. Agora não. A primeira vez eu levei choque aqui, ó. Eu levei choque também. Gente. Quer abrir? Eu não. Não quero botar a mão aqui, não. Eu, hein. Tô com medo de levar outro choque. Ah, ótimo. Minha mãe virou pra cá. Dá pra gente observar bem. Olha. Como é. Tá vendo? Lá dentro vem os negocinhos. Enfim, gente. Ela é assim. Mas não vou mais abrir, não. Vou fechar e vou tampar ela de novo. Só pra vocês verem que chegou mesmo. Meus amores, acabamos de chegar aqui no condomínio. Vamos pegar o fogão. Gente, tá chovendo. Gente, eu não tô acreditando nisso. Vou botar a minha carinha aqui. Vamos lá. Sim. Ah, tiraram. Eu tava com medo de deixarem aqui. Ai, desculpa, Júlio. Tudo bem, meu bem? Boa tarde. Tudo bem, Anderson? Nem falou com ele, né? Não falei ainda, não. Mas eu vou falar. Vou falar com ele que é bom. Eu vou falar. Vim pegar o fogão. Botou lá embaixo? Isso aí. Perfeito. Valeu, Anderson. Eu vou falar com ele sim. Só estamos esperando dar início lá. Que eu vou chamar ele. Obrigada, Anderson. Ele me deu o número do pedreiro. Ah, que bom. Pra poder falar sobre a obra lá em casa. Ele tirou da chuva, gente. Aí trouxe pra cá, pra baixo. Porque a administração é aqui embaixo. Inclusive, eu estou na chuva. Aí eu vou ir lá buscar agora. Tomara que dê pra gente pegar, né, gente? Eu vou aqui agora. Ai, tá aberto. Ainda não tem que mexer só. Graças a Deus. Olha o moço. Falou que era tão frágil que não dava pra eu e Júlia trazer. Gente, aí a Cisca virou e falou assim. Tenta segurar. Eu segurei a ela. É? Eles subestimumam muito as mulheres. Eu falei, sim. Deu pra eu trazer de boa, gente. Peraí que eu vou sair agora do elevador. Amores, eu tô com vergonha de mostrar pra vocês a minha casa. Porque assim... Gente, isso aqui não tem o sal. Tem muita coisa empilhada aqui. Enfim, vamos lá. Chegou isso aqui ontem. Acabou que eu não mostrei pra vocês. Mas vou mostrar agora. Aqui é o quê? A lixeira da cozinha. Se vocês quiserem, eu faço o vídeo aí pra vocês direitinho. Deixa eu ver a marca dela. Lixeira Pratice Hidronox. Tá vendo? Ela tem quatro... Ela é dividida em quatro partes. Ela é toda de aço. Gente, assim... Nossa! É inox e aço também. Olha aqui como ela é, ó. A tampa dela. Essa daqui tem cinco litros. Ela é disponível em três litros, cinco litros ou oito litros. Eu preferi essa daqui de cinco litros. Porque ela não é pequena também. Não é muito grande. E vai ter uma lixeira dentro do móvel planejado. Então, assim... Essa vai ser só pra jogar comida. Alguma coisa bem... Né? Bem de boa. Deixa eu pôr ela aqui. Olha como ela é dentro, ó. Vem isso aqui pra vedar. Porque eu escolhi, gente... O cuidado de escolher uma que veda o cheiro. Pra se ficar cheiro de alimento... É... Não estragar. Não... E? Pra ficar seu cheiro de alimento, não sair, né? E ficar o cheiro pela casa. Então, eu escolhi uma que veda. Apesar que a gente não deixa o lixo assim. Vai chegar a esse ponto. Mas a gente nunca sabe, né? É sempre bom ter esse cuidado. Aí tem essa parte também. E essa parte de baixo. A maioria que eu estava vendo... Essa parte aqui de baixo, ela era de plástico. E eu não queria. Eu queria uma que viesse com a parte de aço, né? De inox. E aí eu escolhi essa. Gente, isso aqui é muito. Vocês não têm noção. Olha a qualidade. Ela é boa mesmo. Ela é grossa. Ela é maravilhosa. Ai, maravilhosa. Enfim. É isso. Deixa eu guardar ela aqui. O fogãozinho chegou hoje, né? Igual vocês viram. E é isso, gente. Agora só falta a panela de pressão elétrica. Que quando chegar eu falo com vocês. E... Falta mais o que, Júlia? Lembra? Acho que é isso, gente. Eu vou mostrando o que for chegando. Eu vou mostrando pra vocês. Mas, amores, olha o que acabou de chegar. Panela de pressão elétrica. Eu vou mostrando a 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 panela de pressão elétrica. Tchau.